Cada tanque é 1.000 litros, Fernandinho? 1.080 litros, mais ou menos. 1.000 litros. Então esse suporte aí é para 2.200 litros mais ou menos. Vamos encher aí e ver se aguenta. Primeiro eu vou encher o tanque lá em cima. Espera uma semana, se não cair lá eu vou ter que socar um pouquinho mais. Porque quando cai é na hora. É na hora? É na hora. Uma semana é muito. Não então, se você encheu, daí uma hora. Se não caiu, pode entrar debaixo. Muito bom, hein? Começava era meio dia, né? 11 horas, por aí. É. Ficou bom. Tchau.